Ei, qual é a sua? Tô vendo aqui que cê bebeu e tá louco andando pela rua Caiu na parra com suas amigas Achando que me tirou da sua vida Quando passaram o efeito da bebida Vai ficar de ressaca e arrependida Eu não queria estar no seu lugar E bora sim, vem E aí vai me ligar pedindo pra voltar Eu sinto e te dizer tem o trem em seu lugar E agora curte aí a sua recaída Eu não te quero mais na minha vida E aí vai me ligar pedindo pra voltar Eu sinto e te dizer tem o trem em seu lugar E agora curte aí a sua recaída Eu não te quero mais na minha vida Segura assim, moçada Quando passaram o efeito da bebida Foi ficar de ressaca e arrependida Eu não queria estar no seu lugar E aí vai me ligar pedindo pra voltar Eu sinto e te dizer tem o trem em seu lugar E agora curte aí a sua recaída Eu não te quero mais na minha vida E aí vai me ligar pedindo pra voltar Eu sinto e te dizer tem o trem em seu lugar E agora curte aí a sua recaída Eu não te quero mais na minha vida E aí vai me ligar pedindo pra voltar Eu sinto e te dizer tem o trem em seu lugar E agora curte aí a sua recaída Eu não te quero mais na minha vida E aí vai me ligar pedindo pra voltar Eu sinto e te dizer tem o trem em seu lugar E agora curte aí a sua recaída Eu não te quero mais na minha vida E curte sua ressaca arrependida